E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um vídeo E no tutorial de hoje, pessoal, como vocês viram no título Vou ensinar vocês a como resolver esse erro aqui de Gmail não recebe e-mail, pessoal Então vamos lá, um passo a passo bem simples Vou ensinar para vocês aqui sem enrolação Estou aqui, pessoal, no meio Gmail, né? Entrei no Gmail Agora que a gente vai fazer aqui no Gmail Você vai nos três tracinhos no canto superior esquerdo Selecionei os três tracinhos, aparece esse menu aqui E nesse menu, pessoal, vamos aqui, aqui embaixo Em configurações, a penúltima opção Selecionei, aqui vai aparecer minhas contas de e-mail E aqui, pessoal, o que interessa para a gente é essa primeira opção Que é configurações gerais Cliquei em configurações gerais E aqui, pessoal, nas configurações gerais Vamos selecionar a opção gerenciar notificações Cliquei, vocês podem ver aqui, pessoal Está todas ativadas E caso você esteja com alguma desativada, você ativa Ativou aí todas Pronto, ativei todas O que você vai fazer? Você vai voltar Voltar aqui, pessoal E agora vamos nas configurações do celular Vamos aqui em configurar No menu Vamos em apps, notificações ou aplicativos E vamos pesquisar pelo gmail No caso aqui já parece que foram os abertos recentes Você vai selecionar o gmail, pessoal Vai aqui em armazenamento e cache Você vai limpar cache Vai limpar armazenamento Vamos aqui limpar cache Limpei Você vai clicar em limpar armazenamento Feito isso, pessoal Clicou em limpar cache Limpar armazenamento Você vai clicar em forçar parada Clicou em forçar parada Você vai voltar E vai entrar no gmail, pessoal Novamente Que já vai estar Em e-mails aí normalmente Bom, pessoal Esse era o dia que tinha pra vocês hoje Se você gostou Aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau